Oi gente, hoje eu quero mostrar pra vocês um lançamento da Maybelline, maravilhoso. Ela tá fazendo essas embalagens super bonitinhas, bem chiques. Eu quero mostrar em especial esse marrom, que é um marrom bem versátil. É um marrom que você vai poder usar em qualquer combinação, com qualquer tom de pele, com qualquer roupa. Fica super fácil, prático, pra você, principalmente que não é muito fã de muita maquiagem, mas quer usar alguma coisa. Deixa seu like que eu vou te contar agora. Pessoal, essa linha da Maybelline é nova, que tá saindo aqui, com essas embalagens diferentes. É tudo de plástico, tá? Então super prática de usar. São 24 gramas de sombra. Eu achei esse marrom extremamente versátil, porque às vezes, quando eu tô com pressa, eu geralmente levo na minha necessaire só o meu Harmony, que é um blush super famoso da MAC, e eu acabo usando ele como de sombra, como blush. Só que depois que eu vi esse marrom, eu falei, nossa, que marrom prático também, pra você usar e inverter a sombra blush. Eu gostei. Eu vou mostrar pra vocês como que dá pra fazer. A minha pele já tá pronta, eu passei a base da Urban Decay Naked Skin. Se você não viu esse vídeo, ó, vou deixar esse vídeo aqui pra vocês verem, tá? Então, pra começar, deixa eu usar um primer de sombra, que é sempre bom pra deixar uma corzinha única aqui na pálpebra. Principalmente a minha, que é extremamente oleosa. Tem gente que gosta de usar corretivo, mas aí fica o seu critério. Se você gosta de corretivo, ok. Se você prefere o primer de sombra, é o seu critério. Eu gosto de usar o primer de sombra ou o paint pot da MAC, que também eu gosto. Mas por hoje, como uma coisa bem básica, vai só esse daqui. Pra você que, de repente, não gosta muito de maquiagem, que é uma coisa bem leve, eu aconselho uma coisa muito importante. Um pincel bem fininho. Esse aqui é o 221 da MAC. Pincel 221 da MAC. Ele é bem, bem fininho. Mais fininho do que, geralmente, o 217. Tá vendo? O 217 é mais denso. Deixa eu colocar um do ladinho do outro. Ó. Olha aí a diferença de um do outro, tá vendo? Vamos pegar a sombra. A sombra não esfarela. Bom, gostei. Não esfarela muito, né? Toda sombra esfarela, mas não exageradamente. Peguei, foi bastante sombra. Deixa eu só tirar o excesso aqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma marcação no côncavo, mas você vai segurar, não assim, o pincel. Vai segurar ele meio pra cima, pra pegar mais essa parte de cima, assim. Pra não vir aqui pra baixo. Vamos colocar em toda a pálpebra móvel. Toda a pálpebra móvel. Começando aqui nesse cantinho, pra esse cantinho ter mais sombra. E esse de cá, menos. Então, a gente começa com o movimento de vai e vem. Agora, nesse cantinho aqui que a gente quer mais sombra, eu vou fazendo movimentos assim, arredondados. Arredondados. E subo um pouquinho só. Só pra, no caso do meu tipo de olho, fica muito bonito esse acabamento um pouquinho inclinadinho. Essa sombra, ela tem um pouquinho só de glitter, mas é muito... De glitter não, de brilho, né? Eu diria que é um shimmer. Mas é muito, muito suave. Então, agora, de novo, com o restinho que sobrou, a gente só acaba de esfumar aqui. Só pra dar esse acabamento. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Deixa eu diminuir a luz. Olha esse marrom. Tá vendo? Ele tem muito pouquinho brilho. Muito pouquinho mesmo. É um douradinho. Então, fica super bonito. Gente, que marrom lindo. Vocês conseguem ver a cor dele? É maravilhoso. É super coringa. Porque agora, se você quiser incrementar, você pode pegar uma sombrinha clara, cor da pele, qual você quiser. Eu vou pegar essa aqui da Dylos, que já tá até com a tampinha caída. Ela é a cor 2. Cor 2. Sombra 1. É um dourado. Parece até amarelo na câmera, mas não. É um dourado. Vou pegar um lápis-pincel pra passar justamente nessa parte da pálpebra móvel que ficou sem. Só Um pouquinho. Ele vai se misturar. Por essa cor aqui ser dourada, ela vai misturar com a marrom. Com aquele douradinho, vai ficar super bonito. E o legal de ser com o pincel lápis é pra poder ficar bem nesse cantinho. Só aqui na pálpebra móvel e junta com ela. Pronto. Agora a gente só vem com o pincel sujo mesmo. Só esfuma aqui. Deixa eu só pegar um pouquinho só. Só pra esfumar aqui. Só pra não ter começo, meio e fim aqui dessa sombra douradinha que a gente acabou de aplicar. Agora só pra dar um acabamento final, eu vou pegar uma sombra que tem só um brilho aqui. Só pra poder dar um brilho aqui nessa parte final. Dá pra dar um brilho pra vocês verem. Agora com a luz um pouquinho mais fraca dá pra vocês verem. Olha que marrom bonito. Aí com esse dourado dá uma mesclada muito bonita. Fica lindo. Pra qualquer tom de pele. Pra qualquer tom de pele. E mesmo se você for morena, negra, fica lindo ou bem branquinha. Porque é um brilho dourado muito suave. Bem, então é isso, gente. Essa é a sombra super versátil da Maybelline. Essa linha nova que tá saindo. Essa aqui chama Bronze Addict. Porque ele tem esses fiozinhos, tem uns petiscos assim, umas bolinhas assim de um brilho dourado que fica super discreto, super bonito pra fazer uma maquiagem pro dia quanto pra noite. Fica muito bonito. E agora eu quero saber, você conhece essa sombra? Você já viu? Você já usou? Você gosta das sombras da Maybelline? Conta aqui pra mim porque como é um lançamento que tem bastante cor nova, eu posso trazer outras cores pra vocês. Tá legal? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!